O Brasil está importando várias coisas para o exterior. Carnes, soja, café, várias outras coisas úteis. Mas tu vamos esquecer sobre mais uma indústria brasileira muito famosa e importante. Memes. Estou falando dos memes brasileiros. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Roussinha que estuda português. E se você quer falar português, entender cultura brasileira ou até morar no Brasil, ao menos por algum tempo, você tem que entender alguma coisa sobre a cultura dos memes brasileiros. Isso é um mundo infinito, desconhecido, às vezes esquisito, mas maravilhoso. Eu nem preciso explicar para vocês, vocês sabem tudo isso perfeitamente. E hoje eu queria falar para vocês que essa indústria das memes e importação dos memes brasileiros até chegou chegando na Rússia, é claro. Uh, sim, e não agora mesmo. Alguns memes brasileiros eu já vi na minha vida por muito tempo atrás, 10 anos mais. Só naquele momento eu não sabia que esse meme era do Brasil. E ainda tem vários memes brasileiros na Rússia, traduzidos para o russo, que os russos não sabem quem é do Brasil. Eu sempre, sempre falo para os meus amigos, meme é gente, isso é meme brasileiro, isso é do Brasil, isso é no Brasil. Quais memes brasileiros chegaram na Rússia? Vou falar agora mesmo. Não, só antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa likezinho, isso é super fácil, de graça. Mas é muito importante para o canal, então não fica tímido, usa seu dedinho para clicar a lá, aham. Obrigada. Primeiro meme, ele foi nascido por causa de alguma cidade no Brasil. Isso, alguma cidade brasileira que realmente existe como um nome bem peculiar, que virou um grande meme na Rússia. Acho que apareceu alguns 5, 6 anos atrás e ainda as pessoas usam. Tá bom, tá bom, vou dizer já já. Grandes abraços, olá para Uberlândia. Isso, quem podia acreditar? Por causa do nome da cidade e alguma semelhança com aquele aplicativo do táxi Uber, né? Agora todo mundo na Rússia conhece a cidade Uberlândia, que cidade existe, que cidade no Brasil. E viralizou muito e vários memes com isso, que todos são motoristas de Uber, vêm da Uberlândia. Agora a gente sabe por que o Uber atrasa, porque eles estão indo do Brasil, da Uberlândia para Moscou. Várias memes diferentes, alguns eu não lembro até agora. Para onde o motorista vai te levar quando ele não sabe o endereço para Uberlândia. E várias, várias situações confusas quando, tipo, o que o motorista vai fazer? Ele vai para Uberlândia. E de novo, sempre tem alguma coisa sobre Uberlândia. Acho que por isso que no passado os russos sabiam Amazônia, né? Região, Rio de Janeiro, Brasília, capital. E agora acho que o lugar número 4 que todo russo sabe sobre o Brasil é Uberlândia. Por causa do nome e de todos esses memes com o nome da cidade. Próximo meme. Acho que famoso agora não só na Rússia, mas provavelmente mundialmente. Meme brasileiro que merece muitos créditos, mas infelizmente na Rússia quase ninguém sabe o que é do Brasil. Eu sempre falo, explico, tem um momento, você aparece e eu falo que, ai, isso é nosso, é do Brasil. Agora meus amigos já os russos sabem, eu já falei 300 vezes. É Nazaré, nossa amada, nossa patroa, nossa mulher, que representa muitas nós nas várias situações da vida. Na vida, na vida, né? Na vida, da vida, situações, vida, situações da minha vida. Ou situações da minha vida, que acontecem na minha vida. Viu? E agora Nazaré Tedesco, ela está nos nossos corações, sempre conosco. Eu não lembro, o meme já tem muitos, muitos anos. Ele foi famoso na Rússia já, não sei, desde 2015, 2016. Eu até posso me confundir. Mas já há muito tempo, já há muito tempo. Já considerado como se fosse aquele herança. Tipo, já é herança, memes do ouro, daquela prateleira, das memes de alta qualidade. Os blogueiros russos usam no YouTube muito. Nas outras redes sociais, sim. As imagens, os vídeos, alguns textos e lá pode aparecer também nossa preferida Nazaré. Até na TV tinha alguma coisa e lá também eles tentaram fazer algumas coisas modernas, engraçadas e adicionaram esse meme também. É alguma coisa que agora faz parte muito da toda cultura internetez e não é justo porque eles não sabem que Nazaré é mulher brasileira, na verdade. Agora precisa colocar algumas plaquinhas quando aparecem nas áreas, nas outras países. Eu sou do Brasil, viu? O próximo meme também é maravilhoso. Tem tudo a ver com cultura brasileira. Tem cara do brasileiro, literalmente. É capa do álbum... Álbum? Álbum. Álbum. É capa do álbum Chico Buarque de Holanda. Eu vou falar a verdade. Não sei se no Brasil tem memes com essa capa. Eu nunca vi, mas se tem, me fala nos comentários. Mas se vocês não tem, na Rússia tem. De novo, provavelmente ninguém sabe que isso é... o que que isso é. Que isso é capa de álbum, que isso é do Brasil, infelizmente também. Desculpa, não tem créditos. Isso não é muito famoso. Mas viralizou muito. Qualquer coisa quando você é feliz, há depois você não feliz. Geladeira cheia, geladeira vazio. Convidou ela para um encontro, ela chegou com o pai. Isso acontece na vida? Queria botar nas eleições, alembrou que mora na Rússia. Isso é uma piada bem fininha, entende? Então é isso, pode continuar, cada um cria no seu jeito, no seu lado. Tipo, no marketing usa também, porque já viralizou muito. Todo mundo conhece. Um rosto reconhecível, as pessoas sabem, haha. Então, no início foi meme, só meme. Mas depois já chegou até para alguma propaganda, dos alguns burgers, das alguma comida, das algumas páginas no Instagram. Isso é verdade. Também no tempo pelo contrário. Quando você foi triste e virou feliz. Nossa, se eu vou dizer que isso é capa do álbum, não sei se alguém me vai acreditar. De algum jeito, por algum acaso, as pessoas pensam que isso, alguma coisa tem a ver com alguma propaganda, com algum anúncio. Os russos sabem que não é da Rússia, ou algum país, de algum país. Mas não sabem de qual. Próximos memes. E claro que se a gente fala do Brasil, não pode faltar memes relacionados aos novelas brasileiras. Novelas, é claro. E claro que passou várias novelas brasileiras. Na Rússia, várias pessoas sabem. Alguns mais gostam essas, outras gostam mais essas. Mas tem uma novela que todo mundo ama, todo mundo assistiu, todo mundo conhece, todo mundo tudo. É o clone. Claro que é o clone. Aliás, na Rússia, a gente chama clone. Só clone. Então, tem alguma indústria dos memes do novela O Clone. Com certeza. A novela já passou muito tempo atrás, né? Mas, de qualquer jeito, ela estava passando na TV na Rússia várias vezes, em alguns anos mais um. Em alguns anos mais um. E dessa novela, para a língua russa, para as memes, para a internet, chegou um jeito de chamar o seu namorado. Isso mesmo. Chamar como? O Lucas. Quem podia acreditar? Quando você está entrando no relacionamento e você tem namorado, as meninas chamam seus namorados de Lucas. Tipo... Oi, hoje o meu Lucas falou que a gente vai ir para algum restaurante especial. Oi, você sabe o que o meu Lucas fez na semana passada? Não tem nome Lucas na Rússia, não tem nada ali, irmão. Mas, como uma piada, como algum jeitinho na internet, as pessoas podem falar, às vezes, assim. E todo mundo entende que ela só fala sobre o namorado dela. E um monte de outros memes, né? Aquele foto da Zoraida, chocada, sempre tem alguma coisa. Algumas coisas sobre Jade. E vários outros também relacionados com novela. E isso é, tipo, realmente coisa muito famosa. Com certeza tem memes sobre outras novelas brasileiras também. Mas eles vão ser mais específicos. Mas alguns grupos onde as pessoas, quem gostam dessas novelas, eles trocam entre si algumas piedinhas. Eu estou falando do clone só porque o clone realmente quer. Todo mundo assistiu. Se você vai falar, todo mundo já vai entender. Não é alguma coisa rara. E mais um fonte de memes que tem na Rússia por causa do Brasil. E não alguma coisa específica, mas tem alguma indústria que produz muitos memes do Brasil. É futebol brasileiro. A gente tem algumas piadas sobre os nossos futbolistas também. Mas como essa indústria na Rússia é fraca, os jogadores são não tão bons. A gente só tem tem piadas que eles jogam futebol muito mal. Ah, como suas jogadoras são legais e tem alguns engraçados, interessantes, alguns casos peculiares. Sabia, não? Aqui, uma fonte para criar os memes. E um monte de memes como Neymar estava rolando anos e anos e anos no universo. E isso tudo passou. Muitas pessoas amaram. Mas, na verdade, eu até lembro aquele corte dos cabelos inesquecíveis do Ronaldo, né? Tinha vários memes sobre isso também. Tinha. É claro que vocês entendem, né? Que eu sou não especialista de futebol. Mas, mesmo eu vi alguns memes que onde tem futbolistas brasileiros ou algum time brasileiro. Ah, mas os memes são em russo. É escrito em russo. Algumas palavras, algo assim. E as pessoas entendem. Tipo, para eles isso é muito engraçado também. Porque os russos gostam de futebol brasileiro. Isso é verdade, completamente verdade. Quando você não tem seus próprios jogadores, seus esportistas que são muito legais, mas você tem interesse na indústria, é normal. Você vai procurar alguém de outro país que faz legal nessa área que você tem interesse. Então, por isso, acho que é claro que tanto memes, tanto interesse e os russos conhecem os jogadores brasileiros. E isso, minha gente, tem outros memes, mas esses são os principais que com certeza viralizaram na Rússia. Já deixe seu like, escolha o próximo vídeo onde a gente vai se encontrar e até lá. Beijo no coração, abraços, tchau, tchau.